Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ah, não! Joana Latino, bom dia. Joana, casaste-te no Rock in Rio. Lembro-me bem, enfrenta milhares de pessoas. Gostas assim tanto de chamar a atenção? Pois parece, não é? Estranhamente foi uma coisa que eu não estava à espera, porque para mim pareceu natural. Quando estava a fazer reportagem no Rock in Rio Brasil e ver um casamento, sugerir ao Rock in Rio, ah, posso casar em Lisboa, não se importa, eles disseram que sim. E depois de repente quando se soube, tornou-se num evento de que eu não estava assim à espera, pensei que era uma coisa secundária, que ia acontecer ali num palco, nada principal e depois de repente... Mas se vos serve de consolação. Já me divorciei dessa pessoa. Pois, entretanto, esse casamento terminou. Não achas que merecíamos ter visto o divórcio no Festival Alive? No Andanças, espera aí. Oh, no Andanças. Era mais adequado. Joana. O Cláudio Ramos disse que tinha odiado trabalhar contigo. E tu, o que é que achas dele? Olha, gosto imenso dele. Sou fã do Cláudio Ramos. Ele é uma pessoa difícil. Acho que dá para perceber só de o ver trabalhar. Mas porquê? Porque é um tipo cheio de foco. Não há pessoa mais generosa para trabalhar. Eu gosto muito dele. Fiquei surpreendida com... Podia-me ter dito, Cláudio. Podias-me ter dito. Íamos beber um café ou um chá e tratávamos do assunto. Agora que és mais associada à Passadeira Vermelha do que ao jornalismo, já pensaste entregar a carteira profissional e substituí-la por uma carteira daquelas que se levam aos Globos, por exemplo? Pois, uma clutch. Isso. Seria uma clutch profissional. Uma pochete. Uma pochete profissional. Isso é muito século passado. Pois é, tens razão. Agora é clutch. Peço desculpa. Agora também já não vais beber um copo ao pôr-do-sol. Vais a um sunset num rooftop, não é verdade? Claro. Tem é que ter estrangeirismo, senão não conta. Mas não, não quero entregar a minha carteira. Todos os jornalistas opinam em todo lado, sobre todos os assuntos, em todo lado. Oh, nerd, não é? Portanto, não sei porquê que falar de questões do social, que no fundo são da sociedade, implica que eu tenha que entregar a carteira. O ano passado, a SIC passou no Jornal da Noite uma peça tua, com imagens de mutins e confrontos com a polícia em Londres, que veio a saber se depois eram de 2011. Assumes o erro ou culpas o estagiário? Se culpas o era o diretor, porque isto, a responsabilidade, quando um canal erra, é de todos, do estagiário ao diretor. Fui induzido em erro por outra pessoa, mas assumo completamente. Quem nunca? Esta é quem nunca. Uhum, mesmo. Continuas a achar que os problemas dos artistas portugueses é não se mexerem e terem discursos miserabilistas? Palavra difícil. Muito difícil, isto foi muito difícil agora. É tão difícil que é preciso um artista para dizer. Acho que, independentemente de estarmos em contexto de pandemia ou outro qualquer, eu prefiro pessoas que se atiram de cabeça mais a pessoas que ficam na bordinha da prancha a dizer ajudem-me, ajudem-me, ajudem-me. Ganhas mais na passadora vermelha ou a trabalhar? Desculpa. Ai, essa pergunta é uma pergunta, eu acho que a pergunta vale por si só, nem precisa de respostas. Obviamente ganho mais a trabalhar. Muito bem. A vermelha também. Entendido. Obrigada, Joana.